É decisão, muita festa da torcida do Fluminense, esse jogo promete. Os dois times já em campo, o clima é de decisão. Vamos agora às escalações, vamos confirmar. Quem começa jogando? Começando pelo Vasco, Rui Guilherme. Vasco definido pelo técnico Antônio Lopes, 1 Fábio, 2 Russo, 3 Alex, 4 Wellington Paulo, meia dúzia Edinho, 19 Bruno, 5 Henrique, 10 Léo Lima, 8 Marcelinho, 7 Souza e 9 Marques. Agora a escalação do Fluminense, Kiko Menezes. Vamos lá Luiz, o Fluminense joga hoje com Kleber, número 1, Jean Carlos, 2, César, 3, Zé Carlos, 4 e Jadilson, 6. O meio campo forma com Marcão, 7, Jair, número 8, Alex Oliveira, 5 e Carlos Alberto, 10. Portanto, meio campo mais ofensivo. E no ataque, Fábio Bala, 9 e Ademilson, 11. O técnico é o Renato Gaúcha. Vamos confirmar para você o trio de arbitragem. Aí você vê o trio, o árbitro é Samir Yaraque, seus assistentes Francisco Vitor e Elson Passos. Começam as emoções aqui no Rio, saída do Vasco no primeiro tempo. Nesta temporada, Luiz, o Vasco sofreu mais de um gol em um mesmo jogo em três partidas das 16 jogadas. 2x2 com o Fluminense, 2x1 americano e 2x2 com o Dombu. Todas as informações do Vasco com o Rui Guilherme. O Vasco permanece no ataque. Marcelinho, Kleber, deu o rebote, olha o gol! É do Vasco, Léo Lima! Léo Lima! 1, Vasco 0, Fluminense. Nada melhor para o Vasco Júnior. 1x0 no início do jogo. Olha, Luiz, o Cerdeira que vai falar. Mas o pobre do Samir Yaraque é tão azarado que a bola bateu na saída de bola na cabeça dele e proporcionou a jogada para que o Marcelinho desse o chute, o rebote do Kleber e depois o Léo Lima fizesse. Realmente, que infelicidade do Samir. O Fluminense vem para o ataque. Carlos Alberto consegue o giro, bateu cruzado! Gol! O assistente já marcava o impedimento. Marcado o impedimento, Ademilson reclama, o Renato vai à loucura. Ele dá um puxão, na verdade. O Alex Oliveira acerta, o Ademilson empurra. Cerdeira. Olha, um lance complicadíssimo. Realmente, daqui, de onde nós estamos, muito longe, estamos esperando até o detalhe aí da imagem, porque ele está marcando e acenou ali como um puxão na camisa. E realmente, só onde o Elson Passos está para ele poder ter a riqueza do detalhe. Quer dizer, a princípio não houve rigorosamente nada. Não conseguimos identificar nada, nada, nada. Só se foi um puxão do Carlos Alberto. Vamos ver. É, o que ele está marcando é um puxão do Carlos Alberto. Mas ali teve braço com braço. Tudo, ali teve, ali foi aquele lance que eu digo, normal, lance de jogo, lance do futebol. Girou, fez o cruzamento. Jean Carlos tira. Esse Alex Oliveira. Vai para Marcão. No joelho, na frente, para Carlos Alberto. Para Marcão, três contra três. Ganha o Fluminense. O lançamento para o Ademilson, para o Bala. Bala ficou cara a cara, bateu para o Ademilson. GOOOOOOOL! É do Fluminense! Ademilson! Numa saída, veloz. Marcão, Carlos Alberto, Fábio Bala, Ademilson. Fábio Bala não foi egoísta. Deixou o Ademilson cara a cara com o gol. Certeira, condição legal ou impedimento? Uma posição ali muito duvidosa, mas pareceu que estava mais ou menos na linha da bola. Mas foi um lance muito difícil, muito complicado. Você acha que o Bandeira ia dar impedimento por acaso? Muito, muito. O Fluminense fez uma excelente jogada, Luiz. O que me chamou a atenção, o Henrique com cartão amarelo, se ele não tivesse cartão amarelo, ele teria feito a falta do Marcão, que foi o homem que saiu com a jogada. Ótima defesa. Mas o Edinho também estava bem ali na pequena área. Com muito espaço o Edinho. Renato não gostou disso. Léo Lima. Em pra cima da marcação, também é um jogador de muita habilidade. A sobra é dele, de Léo Lima. Com espaço, cruzamento, de letra. Que beleza, no segundo pau. A cabeçada pra trás, olha o Vasco. Gol! É do Vasco! Souza! Souza faz o segundo do Vasco da Gama. Num cruzamento espetacular de Léo Lima. A bola tocou no Carlos Alberto. Léo Lima levantou a cabeça, cruzou de letra no segundo pau. Souza bem colocado. Vasco 2, Fluminense 1, Júnior. Só pelo cruzamento de letra já valia o ingresso. Souza, que marcou o quinto gol dele na competição. O que é pra você, Léo? Ah, foi o jogo da minha vida, né? Botei tudo, dei o sangue, tudo o que o professor Lopes pediu. E consegui fazer essa bela partida. E conseguimos o título. E essa discussão que você teve com o Renato? Não, não, nada com o Renato. Tem nada contra ele. Fim de jogo, fim de jogo, fim de jogo. Léo Lima sai pra comemorar e o Vasco festeja o título. Vasco, campeão carioca 2003. Campeão estadual no Rio de Janeiro, Vasco da Gama. Vasco 2, Fluminense 1. Vasco da Gama é o campeão. E grita com a torcida do Vasco. É campeão.